o pessoal do youtube paulo engenheiro interior ó hoje dia 29 do 6 a primeira passada que eu tô dando aqui aliás eu devia ter feito a hora que eu cheguei cheguei a volta da hora do almoço já comecei até mexer aqui tá mas primeiro antes mostrar o que eu como encontrei depois de 30 dias tá o mato não está crescendo muito por causa que está em época de seca né então tá controlado vou passar a máquina dessa vez que a outra vez eu não passei então vocês dar uma olhada vocês compararem com o vídeo 71 esse aqui provavelmente vai ser o vídeo 72 da minha floresta vamos lá vamos mostrar que está acontecendo da outra vez eu tinha plantado aqui umas muda de amora silvestre que é dessa desse pé aqui ó eu plantei mais algumas na beira da cerca que é justamente para subir na cerca dessa vez vou ver se eu consigo tirar esse mato da beira da cerca comprei até uma ferramenta tá então tá bem legal agora tem algumas coisas tão querendo cair aqui ó caso do peso dela não está aguentando o próprio peso então vou cortar tá vamos lá aqui ó tem as bananas tão quase já no ponto eu acredito que mais um mês já deve estar bom para tirar esse cacho a outra vez eu tinha tirado todos os galhos de crotalária e coloquei tudo debaixo da árvore ali ó faz uma compostagem ali algumas coisas coloquei em cima da pilha daqui ó dá dando pra ver a linha certinha dessa vez ó eu acredito que faltou um pouco de ligação que meu vizinho não está por aqui eu não sei se estão colocando porque faz uns 15 dias que não chove por aqui tá então eu vou ter que eu e os pés de coisas estão caindo com o tamanho dele ó eu tô percebendo que eu plantei repolho já tem uma lagarta tá vendo comendo meus repolhos então tem que passar veneno esse tipo de coisa não adianta tá longe tá por perto para poder fazer o controle e eu tinha plantado da última vez também um pé de banana da terra pegadinho aqui nem sentiu muito as folhinhas continuam verde então acho que pegou foi desse pé que eu tirei banana prata aqui ó banana maçã já tá saindo muda do lado broto né café dessa vez aqui não tem acerola tá fora de época que é outro caixa de banana aí as coisas estão bem desenvolvidinha os eucalipto que eu tô percebendo que não tão conseguindo ficar direito não sei se é normal ele ficar caindo desse jeito que tem alguns que tem ficam de pé ó tá vendo esse aqui ó como tá alto esse aqui agora tem uns que insistem em ficar torto tá então vou passar a máquina dessa vez que eu vou ficar uns 10 dias aqui só vou embora lá para domingo da semana que vem então eu vou dar uma limpada vou tirar esses matos aqui do meio vou juntar novamente vou ver se eu coloco um pouquinho mais de serrapilheira em cima da pilha tá então tá aí meus mamão também aqui foi o que eu pudei acertar outra vez minhas muda os pés de banana estão se desenvolvendo agora deu pra ver direitinho onde eu plantei os meus pés de açaí eu tinha colocado em uns vídeos aí que eu tinha não tinha percebido mais eles na verdade aqui tava no meio das outras coisas tá vendo os eucalipto aqui como tá crescendo alguns estão crescendo bem outros estão entortando dessa vez aqui eu não percebi muita diferença né com exceção do mato que não cresceu muito algumas plantas estão vingando bem mas nós estamos em um período de seca aí ó os pés de pupunha as mandiocas estão entortando tudo não sei porque vou ver se eu coloco uma linha de irrigação nesse pedaço aí até no fundo tá bom esse aqui é o primeiro contato que vocês estão tendo aí desse mês então a medida que eu for desenvolvendo eu vou filmando né que eu vou fazendo os manejos vou desenvolvendo para vocês verem beleza então ó minha água floresta tá bem fechadinha dá para trabalhar na sombra legal dá uma curtida se inscreve no meu canal aí divulga nós na para poder os amigos de vocês que gostam de água floresta legal e se inscreve no meu canal aí legal paulo engenheiro no interior até mais tchau